Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí galera, no programa hoje do Debate Decentralizado na nossa tela, temos também o Fausto Botelho, analista técnico da Enfoque, ele também que é do mercado tradicional de investimentos e agora participante do mercado de criptomoedas. Temos o João Paulo, fundador da Nox Bitcoin, temos o Jayce Gava, trader de criptomoedas e também o Charles do canal Economista Sincero. Muito bem-vindo a todos. O tema do Debate de hoje é mercado tradicional versus mercado de criptomoedas. Alguns pontos que eu coloquei aqui do mercado tradicional para a gente ficar com medo. A Bolsa de Valores de Nova Iorque, ali a SP500, batendo recorde atrás de recorde. Nos últimos quatro, cinco meses o Federal Reserve, o Banco Central Americano, imprimiu mais de 400 bilhões de dólares do nada, aonde depois da lei dos Estados Unidos de corte de imposto, onde as empresas foram obrigadas a cortar impostos e usar esse dinheiro do imposto para comprar suas próprias ações, inflando o mercado tradicional. Os Estados Unidos tem uma dívida de 23 trilhões de dólares. O Banco Central do Japão não para de imprimir dinheiro, que é um especialista nisso, tem a maior dívida comparado com o GDP hoje entre os outros países. E o Banco Central da Europa também agora lidando com o Brexit. E, por outro lado, nós temos o Bitcoin, as criptomoedas, o Ethereum, problemas de ataque de mineração de 51%, esqueceu a senha, perdeu dinheiro, não tem para quem reclamar, né? Deixa eu ver aqui, deu pau na carteira, não tem backup, também perde tudo, sem contar nos ataques de 51% e coisas do tipo. Qual que é o melhor caminho hoje para uma pessoa investir dinheiro? Mercado tradicional ou mercado de criptomoedas? Vamos conversar com o Fausto Botelho, ele que já oscilou entre os dois mercados ali durante bastante tempo. Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado por estar aqui. É uma honra estar aqui no meio dessas feras. E, sim, eu tenho aí uma longa data no mercado tradicional. Estou nos mercados desde 1970, mais ou menos. E eu acho que eu me sinto um felizardo, porque eu tive a sorte de dar carona para uma pessoa três vezes. A viagem foi de três horas de ida, mas três horas de volta, seis horas, seis vezes três, dezoito a vinte horas, que eu fiquei aprendendo aula particular de criptomoedas. Isso é uma coisa rara, poucas pessoas têm essa oportunidade. E aí eu pude, poxa, primeiro constatar que eu sou ligado ao mercado de cotações, gráficos, notícias de ativos cotados em bolsas de valores, até então, eu pude constatar que eu estava comendo uma barriga enorme, porque eu não estava ligado nessa nova classe de criptoativos, essa nova classe de ativos, que são os criptoativos. E já tinha ouvido falar de Bitcoin, logicamente, estava ali no meu wish list para ir ver o que era esse tal de Bitcoin, mas o dia a dia acaba fazendo com que a gente empurre esse troço para o lado, não é mesmo? Então, de repente, eu ganhei uma quantidade enorme de informações, fui atrás, primeira coisa de pegar as cotações para fazer o gráfico, fiz o gráfico do Bitcoin, em seguida analisei e comecei a tremer. Nós estávamos em janeiro de 2017, porque o mercado estava testando os mil dólares, o Bitcoin, e eu projetei o último movimento de alta, aquilo projetava para 100 mil dólares. Eu falei, puxa, isso é uma oportunidade na vida, né? Enfim, aí eu pus o processo na nossa empresa, em foco, hoje nós temos gráficos, cotações de várias criptomoedas, e eu hoje só invisto em criptomoedas. O que eu posso dizer, amigos, é que existe uma diferença enorme no processo de negociação com criptomoedas. Primeiro, você, para ir para a corretora mais líquida que tem, você estala o dedo e você está na corretora mais líquida, né? O processo de você também poder sacar da corretora e guardar é muito dinâmico. As operações que não param, não tem pregão mais, né? É 24 horas, você não tem fechamento mais. A gente fala de fechamento no mercado de criptomoedas só para a gente fazer a barra do grafo diário. Mas o mercado está rodando aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, então eu realmente, eu sou dos que acham que essa dinâmica do mercado de criptomoedas vai simplesmente, para usar um termo de análise técnica, vai engolfar o mercado de criptoativo. Certo, certo. E hoje já existe uma série de projetos, dentre os 4 mil projetos que existem aí, logicamente que muitos deles não vão estar aqui mais daqui a algum tempo, mas existem projetos seríssimos, e dentre eles existem projetos muito sérios para ajudar as empresas, as corporações, a transformarem em cripto ativos os seus ativos que hoje são as securities, né? É a tokenização das securities. Eu acho que isso está vindo e vai vir em uma velocidade que nós hoje não podemos imaginar quão rápida vai ser. Assim como nós não imaginamos há 10, 2 anos atrás que nós íamos ter um iPhone aqui conosco, né? É isso aí. JP, da Nox Bitcoin. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Eu tenho background principalmente em cripto, né? É o mercado que eu prefiro. Também tenho passagem pelo mercado financeiro. Cheguei até a CESOF da XP Investimentos, que hoje é a maior corretora do Brasil, a maior empresa de investimentos. E a minha opinião é que todo investidor precisa estar exposto aos dois mercados, tá? Acho que até pela essência de mercado, mercados financeiros que outros, a ação está num momento bom, eventualmente fundo imobiliário está num momento bom, eventualmente cripto está num momento bom. E acho que pensando como investidor, é importante estar exposto a diversas classes de ativos. Pensando como trader, eu acho que o mercado de cripto, ele é muito mais interessante para o trader, porque ele é mais inclusivo, é mais acessível, e principalmente ele é muito mais ineficiente. ou seja, existe muito mais oportunidade para trilhas amadoras do que no mercado onde estão as grandes e estão as financeiras operando. A muda na operação, eu não acho nem tanto que seja que cripto é 24 por 7, porque quando você olha para mercados financeiros tradicionais, tem forex que acaba sendo 24 por 7 também. Mas eu acho que a principal diferença do mercado de cripto é a ausência de regulação, que deixa a simetria muito grande, acaba afastando as grandes institucionais, e dá espaço para os traders amadores, os traders individuais. E a inclusão, você consegue trader em qualquer país do mundo, em mercados locais, você tem uma facilidade muito grande de mover recursos entre países, entre bolsas, e explorar oportunidades em qualquer lugar do mundo. Eu não conseguiria, por exemplo, operar numa bolsa única, ou, por exemplo, na Argentina. Eu tive amigos que operaram agora recentemente na Argentina, aproveitando a oportunidade que caiu lá na recentemente crise deles. E, assim, para eu operar na Argentina na semana que vem, eu não consigo. Para operar cripto na Argentina, eu conseguiria. Então, assim, a grande vantagem é que a cripto é muito mais inclusiva e tem muito mais oportunidades para os traders. Bom, João, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei o mercado de... Você falou do mercado de Forex, que é 24 por 7, mas ele funciona sábado e domingo também, porque eu sei que o S&P é 24 por 7, mas sábado e domingo... Ele funciona no sábado e no domingo, mas os mercados de Forex, eles param domingo... Ele para 3 horas na semana, né? Ele para domingo de 2 da manhã, horário de Samoa, lá, até 8 da manhã, horário de Samoa. Ele tem um intervalo semanal, ali, de 4 horas, mas, por efeito prático, é considerado 24 por 7. Legal, obrigado. Charles, do canal Economista Sincero. Bom, vamos lá, galera. Beleza, obrigado por convidar. Eu acho que eu acabo fazendo o meio de campo entre as duas pontas, porque eu falo muito do mercado tradicional, muito. Fundos imobiliários, ações. Eu falo até do que outros canais não falam, imóveis, imóveis na planta. Eu pego todos os tipos de ativos e falo sobre criptomoedas, né? E hoje eu venho tentando fazer um trabalho de falar sobre criptomoedas para os não convertidos, né? Quer dizer, o sujeito do mercado tradicional que ele investe em ações em fundos imobiliários, ele tem preconceito com... E, de repente, ele viu um golpe ou imagina que aquilo ali não é legal e eu levo o conteúdo de cripto um pouco para ele. Eu acredito um pouco no que o Fausto fala. Acho que o Safri também ia falar isso, né? Quer dizer, cada vez mais cripto vai entrar como parte de um portfólio do todo. Eventualmente, algumas pessoas vão enxergar as vantagens, vão ter um pouco mais do que outras, mas, por exemplo, não faz nenhum sentido o sujeito ter uma carteira de investimentos e não ter um, dois, três, cinco por cento exposto em criptomoedas, né? Mas é um caminho que ainda está sendo feito. Às vezes, o próprio ecossistema de cripto, acho que vocês já devem ter visto isso, não é muito amistoso, né? O sujeito entra num fórum de criptomoedas, faz uma pergunta, aí o pessoal faz uma piadinha ou outra coisa, ele vai... Então, eu acho que o mercado, ele vai caminhando cada vez mais para criptomoedas ser uma parcela do portfólio de investimentos, uma carteira. E isso talvez seja uma coisa muito saudável, né? Porque aí as instituições vão investir, vai começar a ter um investimento maior, e uma pessoa vai falando... Eu acho que a próxima onda do crescimento de criptomoedas está nisso. É uma parte do portfólio da carteira de todo investidor. E aí a gente está falando de milhões e milhões de investidores. Não sei o que o pessoal acha aí. Geisy Gava. Então, pessoal, boa noite aí. É um prazer imenso estar aqui fazendo parte desse grupo aí. Então, pessoal, eu tenho uma frase que eu guardei para mim há algum tempo já, falando... Eu posso falar só de cripto. Eu estudo criptomoedas desde blockchain, desde 2014. Então, eu venho andando, caminhando com essa tecnologia. E eu... Quando eu falo que eu saio do mercado tradicional, eu saí da questão de investimentos em usina hidrelétrica, saí. Ainda tem alguma coisa em usina hidrelétrica e imóveis. Mas o que eu posso garantir para vocês é... As cripto... A grande sacada dela, na minha opinião, não é só a descentralização, mas sim que ela nos dá permissão. Eu falo... Eu chamo de ter permissão com cripto. Porque se eu quiser transacionar 10 dólares, 50 dólares, ou 1 milhão de dólares, eu não preciso pedir permissão para ninguém. Só basta eu ter e ter uma segunda ponta. Então, eu acho que o grande lance hoje das cripto é eu não precisar pedir permissão. Se eu precisar de 50 mil e não tenho em casa para salvar o... Deus me livre a minha filha, eu tenho que... Nem se eu pedir por favor para o gerente do banco, ele vai me dar esse dinheiro. Então, o grande lance é isso. E é um mercado embrionário ainda. A gente vê que está só começando. Eu só tenho uma questão para... Uma discussão saudável ali com o JP, que ele fala nesse mercado que ele auxilia bastante nos traders amador. Eu discordo. Porque eu já vi na pele, já senti na pele, já vi muitas cagadas das grandes. E não estou falando de 5, 2 ou 3 bitcoins. Já vi trader aí perder 300, 400 BTC em 30 dias. Ou seja, o amador não tem vez nesse mercado. É fácil. Ele engolfa mesmo. Ele pega, apertou o botão errado ali, não sabia o que está fazendo. Ele vai lá e te tira do jogo. Te elimina. Não te dá a segunda chance. Então, é um mercado que exige conhecimento. Uma coisa interessante que o JP falou também ali, que é o seguinte. Ele falou assim, hoje a gente tem a oportunidade de investir num ICO, que eu não sou muito fã de ICO, mas você tem a oportunidade de investir num ICO de uma empresa na China, na Coreia, no Camboja, na Europa, muito fácil, muito rápido. Essa oportunidade, antes, ela sempre existiu. Mas ela existia para um grupo muito fechado, que era uma elite gigantesca, que é o caso do George Soros, que na década aí de 80, quebrou o banco da Inglaterra apostando, né, contra a Libra Esterlina. Então, antes era meia dúzia de pessoas que tinham esse acesso à informação, que tinham esse acesso a você investir em empresas no exterior, movimentar dinheiro de um país para o outro, de um banco para o outro, e essas pessoas ficaram milionárias e bilionárias. Hoje, esse acesso está para qualquer peão que tenha um laptop, né. Porém, também, o cara vê um curso lá de graça no YouTube, aí ele aprende a palavra resistência e topo e Fibonacci, acha que sabe tudo e vai, mete dois, três bitcoins e vai embora mesmo. É o que mais tem por aí. A galera... Concordando com o amigo Jayce, o mercado de cripto é extremo risco, né. Mas ele é um mercado bem inclusivo, assim, no sentido de qualquer um... os mesmos instrumentos que você consegue operar em cripto facilmente, é super complicado operar em bolsa. Eu estou tentando... Eu tenho uma corretora americana lá lá de AX, desde janeiro do ano passado, querendo fazer cadastro, cara. Os caras pedem tanta coisa ali que eu acho que eu nunca vou conseguir. É o negócio lá que eles pedem. Então, o mercado de cripto é bem inclusivo. Agora, sim, é um mercado extremo risco. E risco não tem segredo. Há algum, alguém... E talvez muita gente, dependendo da direção do mercado, vai perder dinheiro e vai perder... Há muitos, talvez. Eu não acho que o mercado de cripto seja fácil. Nenhum mercado é. Mas se você for tentar operar as suas técnicas no mercado competindo contra o robô da UBS, da XP, do Goldman Sachs... Cara, o mercado tradicional, ele é muito competitivo. As operações estão para ganhar ali, velho, 0,1%, meio por cento. É difícil para ganhar. Tem muita oportunidade, assim. É mais óbvio. Se o cara se expor, velho, com a volatilidade, neguinho perde dinheiro e perde mesmo. Eu não quis dizer que é fácil. Realmente não é fácil, não. Mas ele é mais fácil do que o mercado tradicional. Vamos falar um pouquinho do mercado tradicional, então, que você falou que é mercado de risco. Eu acho o mercado tradicional de muito mais risco. De setembro até janeiro, o Banco Central americano imprimiu 470 bilhões de dólares do nada. Imagina se isso acontece no mercado de criptomoedas. 470 bilhões de bitcoins são inventados ali de um dia para o outro. A dívida dos Estados Unidos está em 23 trilhões de dólares. O que o Fed fez agora nos Estados Unidos, eles não falaram de afrouxamento quantitativo, mas sim de Ripple, que são as opções de compra de ações. É um sistema tão fraudulento que chega a dar medo. Vamos conversar com o Charles. Charles, fala para a gente, quais são os riscos hoje do mercado tradicional? Bolsa de Valores do Brasil bateu 118 mil pontos, caiu essa semana. Nasdaq, SP500, recorde atrás de recorde. Tudo desse dinheiro de mentirinha que não param de imprimir. Como isso? Bom, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte. Eu posso falar do Charles Investidor. Óbvio que nos últimos 3, 4 anos eu estou aproveitando o ciclo de alta, porque isso é um ciclo. A gente sabe que funciona dessa forma. Então, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, a gente está vivendo um momento para quem está no mercado muito positivo. O que causa uma distorção. Por que causa uma distorção? Porque além da gente ter essa questão de governo imprimindo dinheiro, empresas comprando as próprias ações. Então, você causa uma espiral, o que é uma loucura, né? Porque os governos compram ações de empresas, o que é um negócio meio impensável. Direto ou indiretamente, o governo japonês, o governo americano, bancos centrais, estão comprando ações. ele pode não estar comprando, assim, não é o Banco Central que vai lá e compra, mas o Banco Central está dando dinheiro para comprar ações. E aí, fora isso, você tem um efeito que é muito mais danoso e que aí eu sinto muito vendo essas questões, que é o seguinte, quando as pessoas vão vendo o mercado subindo, elas se sentem inconfortáveis, né? A pessoa fica muito confortável e ela acaba aportando mais. Então, Fausto deve estar vendo isso, outras pessoas estão vendo isso, que é o seguinte, isso acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Cada vez mais, as pessoas vão aportando mais no mercado de renda variável. Então, aquele sujeito que tinha um pouquinho na Nasdaq, na Bolsa Americana, na Bolsa Brasileira, ele vai vendo aquilo subir sem parar, ele vai aportando mais e mais e mais e mais e mais. Então, no momento, a gente tem o pessoal física aportando, Banco Central aportando, empresas aportando. Então, realmente, você está dando uma esticada muito grande. E isso é cíclico. Uma hora, a música para, né? Eu falei hoje, uma hora, a música para. Daqui a 10 anos, recupera? Recupera, óbvio que recupera. Sempre recupera. Mas uma hora, a música vai parar e eu acho que as pessoas não estão muito se dando conta. E para já antecipar, que eu não sei se é um assunto que todo mundo pode falar, acho que o Fausto pode estar querendo falar também, é o seguinte, a grande questão agora é a gente pensar qual vai ser o detonador disso, né? Porque vem subindo, 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 subindo. Qual é o detonador? É o coronavírus? São as eleições americanas? O impeachment do Trump que está para rolar aqui. O impeachment do Trump? Será que algum democrata, imagina se o Bernie Sanders ou aquela Elizabeth Warren tiverem qualquer chance de ganhar. Cara, é um negócio, eu, por exemplo, saio do mercado na hora, porque eu não vou esperar. Então, a questão agora é a seguinte, está todo mundo dançando em volta das cadeiras, a música está tocando há muito tempo, não sei se vocês brincavam dessa, acho que a galera que é da minha idade, 30 e 30, está todo mundo dançando. O Fausto está preparado, o Fausto está direto na China. Está todo mundo dançando, todo mundo dançando, e a música vai parar uma hora, a gente sabe que vai parar, só que quem entrou na festa agora não sabe. Eu acho que se formou um... Eu não vou chamar de bolha não, tá gente? Eu não vou chamar de bolha porque é meio complicado. Eu acho que assim, esticou um pouco, os números esticaram. E a grande questão é, o que vai causar essa detonação para corrigir, por exemplo, 30% da Bolsa Americana ou a Bolsa Brasileira? Isso é o que a gente tem que pensar agora, entendeu? Acho que aí eu devolvo aí, se alguém quiser opinar. Esse mesmo detonador pode fazer o contrário, o oposto com criptomoedas, fazer com que suba. Suba mais. Então o que vai ser o impeachment, eleições, vírus? Irã, Brexit e tudo mais. Verdade, é. JP. Eu concordo com o que os amigos falaram, tá? Essa impressão de dinheiro exagerado, assim, não tem nem o que discutir, ela é danosa, ela é danosa, isso vai ter um efeito, embora a gente não consiga saber exatamente quando. E essa impressão desenfreada de dinheiro, juros sendo mantidos artificialmente baixos, tá fazendo com que os ativos globais venham se valorizando dia a dia, ano a ano, né? E é uma valorização forçada artificialmente, porque o mundo tá com muita liquidez, não tem pra ir pra onde ir esse dinheiro todo, e os caras cumpram mais ativo, com PL cada vez, PLs cada vez maiores, né? Isso é um pouco do que tá acontecendo no Brasil. Os juros baixaram, ao invés de não saber onde vai, as ações começam a subir, a bolsa sobe como um todo, e aí quando houver a ressaca pra baixo, não apenas no Brasil, como no mundo todo, a queda vai ser feia. Entendeu? Vai ser feia. Então a mesma coisa que tem coisa superprecificada, vai ficar superprecificada em algum momento. E esse movimento todo eu acho que beneficia o mercado de criptoativos. Esse excesso de liquidez, inevitavelmente ajuda a Bitcoin, ajuda ativos alternativos a se valorizarem, mas eu acho que esses ativos vão ser mais antifrágeis, mais resilientes, quando vem o próximo gatilho aí da próxima crise. Geise Gava. É, eu... A minha questão no mercado tradicional, eu tento me proteger com duas maneiras, né? Tem o Bitcoin fazendo o trader com ele, mas como reserva de valor, e respeitando o que já vem se provando há milênios, que é o ouro, né? Mas eu não... Eu, a minha pessoa como investidor, eu não arrisco no mercado tradicional. Então eu prefiro ter algum imóvel, que eu vou ter... Vou ter eu o cuidado dele, mas do jeito que está o mercado, essa falácia, esse oba-oba aí, que nem os amigos falaram, essa impressão de dinheiro a rodo, eu percebo, não sendo especialista na área de investimentos tradicionais, eu percebo que isso não está correto. Uma hora vai chegar no... Vai ter o repique contrário, e que nem o amigo falou aí, a gente não sabe se vai ser o coronavírus, se vai ser a epítima, se vai ser uma união disso tudo, mas algo vai ajudar o mercado a baixar, a baixar, com toda certeza. Fausto Botelho. Olha, eu sexta-feira fiz um vídeo em que eu falava que eu não estaria comprado, eu não passaria comprado o fim de semana nos mercados tradicionais, esticados do jeito que estão, mas nem que a vaca tussa. Porque o ponto é o seguinte, o mercado, então, na segunda-feira caiu, e agora ele está vai e não vai. Não está mais nos níveis mais altos da história, mas o... E aí as pessoas falam, ah, o mercado está caindo por conta do vírus? Não, o mercado não está caindo por conta do vírus, o mercado está caindo por conta de qualquer pedrinha que cai no caminho, qualquer coisinha que possa acontecer, que pode ser o detonador disso. A gente sabe que, por outro lado, tem forças poderosas que estão trabalhando para que isso não aconteça nesse ano, porque nós vamos ter eleições nos Estados Unidos. E se o mercado cair, tchau, bye-bye Trump. Claro. E se bye-bye Trump, existe a possibilidade de que um dos citados aqui possam ser eleitos. E daí é que o mercado cai mais mesmo. Mas o que eu acho que é mais importante a gente levar em conta é que o mundo nunca esteve tão rico quanto ele estava sexta-feira passada, em que o mercado estava no nível mais alto da história. E o mundo, quando se percebe rico, ele faz coisas... Quando você está muito rico, você gasta dinheiro à toa. Mercado de M&A, aquisições... As pessoas não fazem muita conta. E os mercados estão subindo desde o dia 3 de março, 9 de março de 2009. 10, 11, 12, 18, são 12 anos praticamente. 12 anos. O mercado está subindo. As pessoas esqueceram que os mercados caem. E eu estava vendo um ativo aqui agora, que é Magazine Luiza, subiu desde 2016, subiu 40 mil por cento, 40 e poucos mil por cento. Então, o importante é que, primeiro, as pessoas não têm ideia, no mercado tradicional, de que quando a queda começar, elas não saem mais. Aliás, eu tive um insight disso ontem, eu estava sentado num banco, vendo meu iPhone lá no clube, chegou uma pessoa, uma moça, que eu conheço, falou comigo, sabe que eu faço vídeo, não sei o quê. E aí, como é que está a bolsa e tal? Eu falei, bom, então, eu falei, soltei um vídeo assim, dizendo que eu não ficaria comprado nem a pau. Ela falou, é, é, eu estava pensando em vender, mas agora não vendo mais, né? Eu falo, e por que você não vende mais? Ah, caiu? Não vou vender quando está caindo. As pessoas não vendem. Depois que o mercado faz o topo, as pessoas não vendem mais, porque ele faz o topo e fica fazendo a escadinha para baixo, e quando eles querem vender, eles vão esperar um pouquinho, mas de repente o mercado dá uma baita de uma alta, aquilo reforça os... O medo. Não, reforça a esperança das pessoas que o mercado volte para o topo, enfim, não sai mais. Então, hoje, as pessoas que seguem a linha do... Tem duas linhas no mercado de ações, né? Buy and hold, quer dizer, você compra e segura, espera para o longo prazo, porque no longo prazo não tem erro. Essa frase, o longo prazo não tem erro, nunca esteve tão verdadeira quanto hoje. E pior, o mercado de ações teve um reforço positivo para um processo muito ruim, que no subprime, ele fez ping e pong. Ou seja, compensou quem segurou. Mas ele não sabe, talvez, possa saber, mas não quer saber, que foi ping e pong porque o mercado, os Estados Unidos, botou lá, injetou dinheiro que foi o que transformou 9 tri em 23 tri, né? Então, eu acho que o mercado de ações está muito perigoso e, por outro lado, eu concordo plenamente com o JP, que diz que hoje os mercados de criptos podem estar sendo beneficiados pelo fato de o mercado estar, quer dizer, do mundo nunca está tão rico assim, quer dizer, as pessoas hoje também, o Geise falou, qualquer pessoa tem que ter um, qualquer pessoa de responsabilidade, administrador, gestor de carteira, o cara, se não tiver 5%, 2% que seja, o cara está beirando a irresponsabilidade, está certo? Então, quando a pessoa tem muito dinheiro, fica mais fácil isso. Agora, uma coisa que eu também acho que é muito importante, que nós vamos ver acontecer e não tem precedente no mundo, é que quando acontecer a crise, eu acho que existe uma grande possibilidade de que o vírus seja o detonador da crise, porque eu acho que nós não sabemos nem, nós estamos hoje na quinta, gravando esse vídeo na quinta-feira, já são mais de 8 mil casos, eu acho que nós não sabemos nem um décimo da missa, mas isso é outro assunto, mas enfim. É, verdade. Eu acho que o vírus pode detonar. Quando vier o processo de correção, vai acontecer o que sempre acontece nas crises, que é o chamado flight for quality, as pessoas saem dos mercados de risco, saem dos mercados emergentes e voam para a segurança do Tilsan, dos títulos do governo americano. Só que, na outra crise, o juro estava bem mais alto, quer dizer, valia muito mais a pena você emprestar dinheiro para esse cara, porque ele era um bom pagador, só que antes ele devia 9 tri, agora ele deve 23 tri. Então, eventualmente, vai sair uma grande frotilha, esquadrilha dos mercados voando para a segurança do mercado americano, mas eventualmente sai uma pequena esquadrilha dessa grande esquadrilha que vai voar para a segurança e eventualmente vai querer aterrissar no aeroporto pequenininho das criptos. Bom, existem 100 trilhões de dólares, estima-se que existe do mercado de ações, 1% disso é 1 trilhão de dólar, considerando que o mercado de criptomoedas é 200 e poucos bilhões de dólares, quer dizer, se você sair 1% do mercado de ações e cair no mercado de cripto, isso explode de uma maneira que as pessoas vão se arrepender amargamente de não terem estado no mercado de cripto. Fora isso, o ouro tem 8 tri, se a gente pensar em 10% do mercado de ouro indo para cripto, que também não é nada muito fantasioso, são outros 800 bilhões de dólares. Então, o mercado, realmente, o mercado de cripto tem um potencial de alta hoje que eu acho que é uma coisa fantástica, extraordinária, principalmente por conta dessa possibilidade de acontecer isso no mercado de ações. Com certeza, estamos rezando todos os dias para o São Satoshi Nakamoto atender as nossas preces. Vamos lá, pessoal, no nosso debate descentralizado de hoje tivemos aqui o Fausto Botelho, analista técnico da Enfoque, também do canal no YouTube Enfoque, o João Paulo, JP, fundador da Nox Bitcoin mesa de OTC, o Jayce Gava, ele que é trader profissional de criptomoedas e o Charles do canal Economista Sincero. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, deixe suas perguntas que a gente vai responder. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho